Quatro vítimas de Arasatuba e Birigui, do acidente envolvendo ônibus de sacoleiros no Oeste Paulista, continuam internadas. As outras cinco vítimas que morreram no acidente foram enterradas hoje na região. Abílio Martins Garcia, de 73 anos, era passageiro do ônibus. Em Arasatuba, no enterro dele, a emoção tomou conta de familiares e amigos. Era uma pessoa muito batalhadora, né? Você vê que essa viagem ele fazia, né? De vez em quando ele ir lá para o Paraguai trazer para sustentar a família, né? Infelizmente teve essa fatalidade, né? Ele era uma pessoa muito boa, uma pessoa sempre alegre, uma pessoa caseira, sabe? Lutador com a vida. Na despedida de Claudio Lúcio Leonel, o dono da empresa de turismo que transportava os passageiros mais como são. Vai deixar muita saudade, principalmente para mim e para muitos amigos. Essa empresa, ele está há mais ou menos quase cinco anos já. Ele é dedicado, tudo. Qualquer probleminha que dava, ele que resolvia, eles o mecânico. Momento de sofrimento também para os familiares de João Antônio da Silva, morador de Rinópolis, Roselaine Pereira Gil, de Birigui e Maria das Neves Pereira, de 70 anos, que morava em Arasatuba. Ela é uma mulher trabalhadeira, muito bacana. A gente se dava muito bem com ela. E ela sempre falava que gostava de viajar, né? Comprar as coisas dela. Ela vivia disso uns 28 anos, 20 anos que ela trabalha nisso aí. Então, ela foi com Deus. As cinco vítimas viajavam em um ônibus que retornava do Paraguai para Arasatuba. O veículo bateu contra um caminhão carregado com carga de laranjas e depois caiu em uma ribanceira. Segundo informações preliminares da polícia, o acidente teria sido ocasionado porque um dos pneus do ônibus estourou. Uma das sobreviventes revela que ouviu um forte barulho pouco antes da batida. A roda do ônibus começou a bater, bater como um paráfuso tivesse solto. Aí, a moça que eu vou junto, acompanhada, ela gritou, ai meu Deus, eu estava sentada no corredor do lado direito, no terceiro banco. Então, eu vi tudo. Aí, o motorista tentou frear e acabou desviando para o outro lado da pista. Uma tragédia que agora deixa marcas para toda a vida. Infelizmente, está todo mundo muito abalado, muito fragilizado, né? Jamais esperávamos que isso pudesse acontecer, apesar dos riscos que a gente sabia que estava envolvido. A gente pedia para ela não viajar mais, não ir mais, porque em outras ocasiões ela sofreu acidente, foi assaltada, para ficar em casa com a gente, mas era o que ela amava fazer. A gente pedia para ela não viajar mais, mas era o que ela não viajar mais. Obrigada.